Basta apenas um olhar, um beijo, um toque Pra eu perder o meu chão, ficar em choque Perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração Não responder mais por mim Basta um cheiro ou apenas um sorriso Pra eu perder o meu ar e o juízo Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional Mas não tem jeito, é assim Nunca vai mudar Vou me declarar Com rosas, perfume, uma declaração Com medo